Bem-vindo os meninos e meninas aficionados por tecnologia e pela cultura geek! Vai começar mais um 3D Geek Show! Roda! Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo uma ideia meio maluca aqui pra você fazer o seu próprio filamento. Então fica até o final pra você não perder nada, hein! E por falar em filamento, eu não posso deixar de te convidar pra conhecer os nossos parceiros de sempre, a 3D Lab. Eu tô sempre utilizando os filamentos da 3D Lab aqui no canal, porque são filamentos muito bons. E se você ainda tá em dúvida, acessa aí o site deles, pede umas amostras pra você testar aí na sua casa e comprovar exatamente o que eu tô te dizendo. E não esquece de usar o nosso cupom de desconto. Bom, e eu não posso deixar de agradecer ao Tio Lorde, porque a sugestão de fazer esse vídeo foi dele. Inclusive, eu tô deixando um vídeo original de onde eu vi essa ideia no card aqui em cima. A ideia é simplesmente genial, porque ela permite que você imprima o seu próprio filamento. Tá, mas aí alguém pode falar... Mas Murilo, por que eu ia querer imprimir o meu próprio filamento? Aí que tá o pulo do gato! Porque essa técnica permite que você consiga imprimir um objeto multicolorido, ou ainda com alguma cor de filamento que não existe no mercado. Ou seja, ela vai ser exclusiva. E pra começar é muito simples. Você vai baixar o modelo 3D do filamento, que inclusive o link tá aí na descrição desse vídeo, e vai colocar no fatiador de sua preferência. A única coisa que você precisa fazer no seu fatiador é utilizar um preenchimento de 100%. A altura da camada eu não cheguei a testar todas, então pra fazer os testes aqui eu utilizei uma altura de 0,2 milímetros. Ah, e claro, você não pode utilizar nenhum tipo de aderência na sua mesa, tipo o Brim ou o Raft, por exemplo. Senão, ao invés de ajudar, vai acabar atrapalhando. Depois é só gerar o arquivo e mandar imprimir. Durante a impressão, você tem que realizar uma pausa na sua impressora, e é muito importante que ela não fique parada no mesmo lugar. Já que isso vai engordar um pouco o filamento, e ele não vai passar depois na sua extrusora. Eu utilizei a impressora Ender 3 pra fazer esses testes, e quando é acionado o pause nela, o hotend é deslocado para o canto, não causando o problema que eu acabei de mencionar. Daí é só realizar a troca do filamento normalmente e continuar a impressão de onde parou. Você também pode programar a pausa através do fatiador. No caso do Simplify, por exemplo, basta você ir na aba Scripts, e depois em Comandos Adicionais, e colocar o comando Replace, para que ele substitua o número da camada pelo comando M600, que nada mais é do que o comando de pausa na impressora. Se você estiver usando o Cura 4.0, pode ir em Extensões, Pós-processamento e Modificar o G-Code. Em seguida, clicar em Adicionar um Script, e escolher a opção Search and Replace. Daí basta colocar no campo Search qual a camada que você quer dar o pause, e no campo Replace, colocar o comando M600. Bem fácil, né? Depois que você trocar o filamento, toma cuidado pra não ir pra impressão alguma sujeirinha, porque isso pode atrapalhar depois o processo. E o legal disso tudo, é que você pode brincar com diversas cores, pra ver qual a combinação que vai dar. No meu caso, eu não tinha tantas cores diferentes disponíveis, então eu acabei misturando o lilás com o rosa, por exemplo. E cheguei nessa cor, que é o meio termo das outras duas cores. Eu também misturei laranja com prata, e nesse caso, como as cores eram bem diferentes, dá pra ver que o filamento fica bem dividido. Tá, eu já fiz o filamento, mas e agora? Eu já posso imprimir normalmente? É claro! Calma! Existem dois parâmetros que você vai ter que alterar ou ir alterando pra chegar numa impressão legal. O primeiro é o diâmetro do filamento. Isso porque ele tem uma forma hexagonal e não arredondada. Ou seja, na hora de considerar isso no fatiamento, a gente precisa diminuir o valor do diâmetro pra compensar essa perda que ele tem por não ser arredondado. Eu não vou explicar como chegar nesse número, porque envolve umas contas mais avançadas e não é este o intuito deste vídeo, ok? É, tá bom! Mas não se preocupa, basta você copiar esse valor aí nas suas configurações que vai dar certo. Outro parâmetro que você vai ter que ajustar é o fluxo de filamento. Eu vou mostrar qual deu certo aqui pra mim, mas isso não significa que vai dar certo pra você. Por isso, você vai ter que ir testando até encontrar qual o valor correto. No meu caso, eu tive que aumentar o fluxo do filamento em 10% pra ficar uma impressão legal. Se você quiser já partir desses 10% a mais pra ver se funciona, não tem problema. O que você tem que ficar ligado é, se a impressão começar a sair com falhas, muito provavelmente você precisa aumentar um pouco o fluxo do filamento. Outra coisa que você tem que ficar ligado é em relação à umidade no filamento. Porque isso, como eu já mostrei no vídeo que tá aparecendo aí no card, pode acabar com as suas impressões. E se você tá fazendo um filamento, fica meio óbvio que nada pode tá errado na sua impressão, não é mesmo? Outra coisa que pode acontecer é do filamento ficar com algumas partes mais gordinhas. Isso também vai atrapalhar a sua impressão, porque o tracionador não vai ter força suficiente pra empurrar o filamento. Por isso, é de extrema importância que a sua impressora esteja completamente calibrada em todos os sentidos. Desde o nivelamento até o fluxo de filamento. Caso contrário, muito provavelmente você não vai conseguir imprimir nada com esse filamento que você fez. Bom, e como você pode ver, se tudo estiver muito bem regulado, você consegue imprimir peças muito legais com essas misturas. Como é o caso desse sapinho no qual eu misturei laranja com prata. Eu também misturei laranja com azul claro e imprimi essa estátua da Ilha de Páscoa, que ficou com uma tonalidade bem diferente também. E o legal dessas misturas é que, dependendo da posição e da luz, a cor muda um pouco. E como eu já mencionei, eu também misturei o lilás com rosa e consegui criar essa mistura que fica no meio termo entre as duas cores. Pra ilustrar, eu fiz essa coruja com as três cores e dá pra ver que fica bem diferente a mistura, né? Agora eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa técnica e qual fatiador que você vai usar pra testar ela. E se você curtiu esse vídeo, já deixa também o seu like aí. Assim você me ajuda demais e, inclusive, eu quero te agradecer muito por isso. Tem alguma sugestão de vídeo também? Deixa aí nos comentários pra eu saber. Eu vou ficando por aqui, mas o canal continua lá nas outras redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau! Oi, aí, tudo bem? Tô aqui pra te pedir encarecidamente pra você deixar o seu like, se é que você ainda não deixou, né? Você que faz parte aí da família 3Digit Show. Deixa o seu like aí, assim você ajuda demais o canal. Muito obrigado por isso. E se não for pedir muito também, compartilha o vídeo aí, vai? Tá bom? É isso aí.